Há cinco anos, Maria convive com a insegurança. Um obscurantismo, não se pode fazer nada, rodeados de ameaças, de invasores, né? Degradação do meio ambiente. Ela é professora em um dos locais mais bonitos do Cerrado Brasileiro. Uma região marcada pela beleza das cachoeiras, da vegetação, do relevo. Maria Trabalho mora dentro da comunidade conhecida como Catarata do Rio dos Couros. Na região de Alto Paraíso de Goiás, a cerca de 230 quilômetros de Brasília. Lugar que passa a se chamar agora Parque Estadual Águas do Paraíso. O termo de criação do parque, de cooperação entre o governo de Goiás e a Prefeitura de Alto Paraíso, foi assinado nesta sexta-feira pelo governador Ronaldo Caiado, durante solenidade na região. O parque foi criado em uma área de 5 mil hectares, integrada ao Parque Nacional da Chapada dos Viadeiros. E cria a possibilidade de investimentos em infraestrutura e geração de oportunidades para os moradores de Alto Paraíso. Nós temos que resgatar também a dignidade das pessoas. Isso é um passo principal nosso. Eu não abro mão disso, em primeiro lugar. E depois, cada vez mais, preparar esses jovens que aqui vivem, tecnicamente, para que sejam pessoas que vão acompanhar os turistas nas trilhas, mostrar os lugares maravilhosos. A área é uma doação feita pelo INCRE. A gestão compartilhada do parque é a primeira em todo o país, envolvendo um governo estadual e um municipal. Os custos serão divididos de acordo com a demanda para a manutenção do Parque Águas do Paraíso. A prefeitura pode entrar com a reforma da estrada e nós entramos com os servidores que vão ter que ser mantidos aqui, a estrutura física. Durante a visita, Ronaldo Caiado aproveitou para anunciar mais rigor as medidas de combate à Covid-19, como o uso obrigatório de máscaras e o distanciamento social em pontos turísticos do Estado. Vamos fazer exigências maiores. Não é uma forma impeditiva, é uma forma responsável. Não é aceitável as pessoas quererem não cumprir regras que realmente impedem a disseminação da contaminação do vírus.